Cirela, então o lucro aumentou 30% e aí mais uma construtora que está voando aí no ano de 2020 voou em 2020, já passou, lançou bastante, então foi um ano desafiador pela Covid mas não para o setor de construção porque o setor foi muito beneficiado pela queda na taxa de juros e a queda na taxa de juros é o que move praticamente o mercado de construção por quê? Porque muitas pessoas acabam financiando suas casas, poucas pessoas têm dinheiro suficiente para poder financiar, comprar os seus imóveis à vista, então a maioria financia e o mercado anda conforme as pessoas financiam mais ou menos os imóveis então com a taxa de juros a 2% ao ano, os financiamentos caíram para a faixa de 7, 6, 7% ao ano e com isso mais pessoas conseguiram financiar e as construtoras voaram em 2020 então ela lançou aí, fez lançamento na casa de 5,8 bilhões, 34% acima de 2019 e as vendas de 4,9 bilhões, então 7,4% superior a 2019 no quarto trimestre tivemos lançamentos de 2,9 bilhões e vendas de 1,9 corroborando com o contexto macro e micro que a companhia está inserida o sólido resultado operacional refletiu positivamente no resultado financeiro trimestral que apresentou receita líquida operacional de 1,1 bilhão e lucro líquido de 261 milhões o destaque do trimestre em linha com o bom momento operacional foi a forte geração de caixa operacional que atingiu 439 milhões dessa forma a companhia manteve uma alavancagem em patamar baixo e saudável com indicador de patrimônio líquido de 5,1% então, pegando aqui, analisando Cirela, o grande problema do setor é que agora a gente está vendo uma melhora geral das construtoras mas o problema é que a gente não sabe até quando e quando vem um período ruim elas sofrem muito você vê que começa a dar prejuízo, diminui os lançamentos e tem que entender muito bem do setor para poder passar por esses períodos aqui como foi 2015, 2016, 2017 ali dando prejuízo, dívida líquida e debit explodindo, receita caindo então, são empresas muito cíclicas que para você investir como sócio você tem que entender do setor tem que entender o método POC de receita que eles vão receitando conforme os lançamentos vão ocorrendo as obras vão terminando então, é diferente então, assim, você pega uma receita dessa aqui não é uma receita tranquila para você ser sócio para o longo prazo você tem que entender muito bem aí, do nada, a receita aumenta um pouquinho o EBITDA explode então, não é empresa para quem está começando fica anos aí de lucro líquido em queda complicado, né? em termos de remuneração, tranquilo mas, no geral, eu vejo uma empresa boa é uma empresa que é experiente no mercado não vejo como risco de como outras empresas que quebraram ou ficarem em recuperação judicial como Rossi e outras do setor vamos ver aqui ela fez aí também o IPO de várias outras empresas mais focadas em determinados segmentos a Lavias, que é mais segmento de alta renda a Cura é mais construtora, plano em plano então, ela está aí destravando o valor dentro dessas outras empresas então, é uma empresa que tem aí know-how no setor eu continuo achando ela uma empresa regular, assim do setor, você vê que Gafisa se ferrou muito, né? Helba até hoje fica patinando Rossi PDG se ferraram também lá em 2012 então, é um setor que tem boas empresas MRV, Zetec logo é mais locação, né? não é tanto construção o que mais aqui? tenda está melhorando Tressul também direcional melhorando Gafisa meio patinando ainda, né? mas no geral, você vê que é metade razoável duas tops duas, três tops metade razoável e o resto ruim então não é um setor assim pra iniciantes tem que entender muito bem toma cuidado eu sei que agora elas estão muitas estão com bons balanços mas você tem que pensar com mentalidade de sócio uma hora vai vir um ciclo ruim e você tem que estar preparado será que você está? essa é a pergunta que você tem que se fazer